Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui novamente aqui no distrito de Ulceres, só porque hoje o vídeo é outro, hoje nós estamos fazendo um vídeo de um passeio ciclístico aqui, na verdade esse passeio sai aqui de Ulceres e para quem conhece, sai lá nas areias, vai lá no Pelo de Aldino, passa pela serrinha e retorna aqui em Ulceres com percurso de 16 km, por acaso eu não segui eles, eu só fiz o vídeo aqui na saída e esperei que eles dessem a volta e eu tirei as fotos aqui no distrito. Então, eu quero primeiro agradecer a todos, né, e desejar a todos a paz de Cristo, né, e seguinte, dá o joinha pra gente, pessoal que aí ainda não é inscrito no canal, que se inscreve, tá, e compartilhe com os demais, e se possível, comente também em nossos vídeos, é, a gente precisa de, de que você tenha comentários e que tenha ideias novas, né, sempre eu falo isso nos meus vídeos, pra que a gente possa tá passando coisa nossa aqui da nossa terra. E, então, eu fiz esse vídeo, esse aqui, esse vídeo foi até um achado, porque eu não tava esperando, eu fui pra Ulceres, cheguei lá, fiquei sabendo que tinha, o pessoal, é, estava, iria fazer esse percurso, aí por acaso eu fiz esse vídeo, tá, não foi, tá, eu já não tinha, não tinha, não tinha o drone, né, que a gente não tava com o drone, não tava preparado, mas de qualquer forma foi, foi bom, né, principalmente falando da Ulceres, aqui nós tínhamos pessoas de Cixaraguá, pessoal ciclista de Sérgio, de Alma, de Iruana, né, pessoal aqui da região, e parece que no final aqui do ano, de novembro, vai ter um, uma competição aqui em Iruana, na prova, né, na prova, e aí eles tão dando uma olhada aí, andando aonde vai ser o percurso dessa, dessa prova. Então, eu quero agradecer a todos, né, que estão vendo nossos vídeos, e, e eu quero desejar, desejar a vocês uma paz de Cristo, eu vou deixar aqui, a partir de agora, só a música, tá, que fica uma coisa mais interessante, muito obrigado a vocês, tá. Música 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 Música